Vamos ver um filme deste ano que estamos vivendo, o ano de 1964. O filme é Viagem aos Seios de Duilha, do diretor argentino radicado no Brasil, Héctor... Perdão, Carlos Hugo Christensen. A jovem atriz protagonista deste filme promete muito. Ela e o grande Rodolfo Maier encabeçam o elenco de Viagem aos Seios de Duilha. Não perca, nos cinemas Metro Passeio, Metro Copacabana e Metro Tijuca. Duilha! Eu vou embora de 1964. Uma das poucas coisas boas do ano é a interpretação dessa atriz nesse filme brasileiro que está agora nos cinemas Metro. Eu vou entrar na máquina do tempo para ver o futuro desta atriz, que eu sei será uma grande estrela e uma grande dama do teatro brasileiro. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda a arte, os bruxos. Eu amareço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Tem cheiro de 64. Pelas notícias, eu acho que é 64. 2016. Então é isso. Apesar do cheiro, estamos em 2016. E ali está ela, a grande dama do teatro brasileiro, Natália Timberg. Natália, todo mundo quer te receber da melhor maneira, mas eu vou te trazer para o camarim, porque o lugar de honra para uma atriz é o camarim. Como é o camarim, e o teatro é a nossa casa. Agora que tem um teatro com o seu nome, esse camarim é o camarim do seu teatro, porque esse camarim está em todos os teatros. Claro que você não está reconhecendo, mas eu entrei pelo seu teatro e eu que estou na sua casa. Então seja bem-vindo. Muito obrigado. Mas como também é a sua. E depois de tantos personagens que você fez, esses personagens todos que você deu vida, como é ser esse personagem, o teatro Natália Timberg? Uma sensação que eu tenho é que ainda não passou a emoção que começou no dia em que o Wolfmeier me encontra num aeroporto e me diz Natália, eu estou construindo um teatro e eu quero que você inaugure. Você faz essa peça de inauguração, eu digo, ótimo. Mas com uma condição, você dirigindo. Perfeito. Ele diz assim, o teatro vai levar seu nome. Até hoje, eu não recuperei a fala. Então você imagina que agora, vou completar 87 anos, entrar num lugar que representa a minha casa toda a vida, o teatro. E essa casa tem o meu nome. É merecidíssimo que exista esse teatro, porque é linda a homenagem que o Wolfmeier tem tido a sensibilidade desse reconhecimento. Agora, eu nunca vou ter o suficiente tempo de poder homenageá-lo a ele, não pelo fato de construir um teatro e nomeá-lo Natália Timberg. Dele construir um teatro e eu disse ao Wolfmeier, você tem ideia do que você está fazendo? Você tem ideia do que você está legando para essa cidade? Você está legando uma escola de teatro e um teatro construído do chão, sem recursos de poderes públicos. Quer dizer, nos dias de hoje, em que nós somos tão precisados, mas tão precisados desse nosso lugar de discussão, que é o teatro, é onde se discute o homem até hoje. Aí agora, queria falar exatamente disso, já que a gente estava falando de uma vida dedicada ao teatro e tal, do seu, dessa vida. Você começou a fazer teatro universitário, eu sei que tem uma referência, mas eu vou tomar essa referência, porque ela me toca muito, que é a sua estreia profissional, que é quando você fez Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues. Você criou o papel... Da Eduarda. Da Eduarda, mãe da Moema. Diz a Moema para ela, prevaricou. Eu me lembro, porque eu fiz essa peça nos anos 90, muitos anos depois que ela foi criada por você, e me lembro que uma hora, falando com a atriz que fazia, que ela era muito jovem, eu disse, ah, fazia essa atriz, você é muito jovem para fazer a mãe. Aí eu disse, olha, esse papel foi criado pela Natália Thinberg, que era muito jovem. É, ela estava chegando de escola. Pois é. E tem a Sônia Oiticica, que fazia a filha. Que fazia a filha. Direção da Bibi. É. Senhora de Santa Rosa. Essa peça corresponde à Batalha de Arnani, na França, porque foi uma comoção no público, em que a plateia se dividiu na estreia, no municipal. Uns aplaudiam e gritavam, outros apopavam, vaiavam. E o Nelson entrou e discutiu com eles. Foi uma noite histórica. Essa sociedade, naquele momento, ainda se escandalizava muito. É. Uma coisa tão diferente entre o Nelson, que nós conhecemos da literatura, e o Nelson Pessoa, que era um conservador, era muito engraçado. É. Curioso isso, né? Era muito contraditório. Quando ele me chegava para mim, a gente voltava, conversávamos sobre coisas, eu me lembro dele me dizer assim, eu, eu só fico, sei lá, uma estrela no céu, quem quiser que veja. Ou então ele me dizia, eu sou, ele gostava de dizer, eu sou um triste. Eu sou um triste. Eu sou um triste. Mas você, assim, você era recém-chegada, você fez na França a sua formação. Não, de 51 a 54. É, fui de 51 a 54. Ah, 54. 54. Você em 54 era recém-chegada quando fez. E, além disso, você tem uma sua origem de pais... Europeus. 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 Mas papai... Você já nasceu no Brasil? Já. Papai naturalizou-se brasileiro em 1922. Ele era holandês. Holandês. Você nasceu aqui. Depois você volta para a Europa para fazer a sua formação de teatro. Eu tive um tempo grande do teatro universitário com a Jerusa Camões. Isso antes de ir para a Europa, porque eu fui com uma bolsa de estudos. E eu achava que meu lugar era aqui. Eu fui para uma formação porque quando eu estava no teatro universitário ainda, eu tinha como a dona Esther Leão dirigindo, eu tinha um peso, digamos, uma tessitura que me levava... Tanto que no teatro universitário eu fiz o pai de Strindberg, a mulher. Era coisa desse tipo. E o teatro profissional já me rondava um pouco. Eu cheguei a fazer uma peça com o Silvio Pere Sampaio. E aí, eu disse, eu vou embora, porque se eu ficar aqui... Eu caio na vida. Não. Eu não vou... Eu vou usar de truques, de recursos. Eu não tinha maturidade, nem de vida, nem de formação, para os papéis que me caíam. Eu agora sou mais leve. Eu acho que eu estou caindo na infância. Eu estou regredindo. Eu estou a caminho da infância. Eu agora estou adolescente. Agora você pode fazer também a filha, fazer a Moema. A filha da personagem da Eduarda que você fez no Senhora dos Afogados. Olha, de alma talvez pudesse. Ou então uma comédia do Silveira Sampaio. É um momento de vida, mas que realmente foi definitivo para mim. Porque eu pude me experimentar. Eu estava na Escola de Belas Artes, eu fiz pintura. Não era meu meio de expressão. Eu sentia que era no teatro que eu... A gente está falando aqui desses encontros que você teve pela vida. Tantos dos diretores italianos que estiveram aqui, do Bolini. Do Bolini, do Daversa. Da Antônia, da Albersa, que marcou minha vida de uma forma indelével. É. A minha vontade era de me dedicar a cada um para conhecer, do seu ponto de vista, uma companheira de jornada dessas pessoas que fizeram, como você fez, a história do teatro brasileiro moderno. Conhecer um pouco de cada um, o perfil de cada um deles. Começando pelo Zimba, que veio antes e que teve os artistas unidos aqui. E já começando esse movimento, dessa mudança de foco do teatro, foi Dulcina. Dulcina, claro. Eu acho que ali houve uma mudança da maneira de se focar o teatro, de se fazer o teatro. E do que ela deixou? O pioneirismo da Dulcina é inegável. Não é? É aí, você está aqui no momento que está nascendo essa nova visão do teatro. Trazida em parte... Teve também do Pascoal Carlos Magno, com o Teatro do Estudante, e da Jerusa, na UNE, com o Teatro Universitário. E o cinema também, não é? Você já fez cinema nos anos 50. Não, você não sabe. O cinema foi o que... Eu fui inoculada, eu tinha 5 anos. Quando fez o primeiro filme? Quando eu fiz, depois ele queimou, mas eu não estava no Brasil, porque a família voltou para uma viagem à Europa, antes da guerra. Mas foi o Olavo de Barros. Ele fazia rádio, rádio teatro. Então, porque eu comecei... Ele era amigo de meus pais. Não sei como, era muito pequena. Mas então ele resolveu que eu tinha que participar daquele filme do Raul Rulian, que se chamou O Grito da Mocidade. O Raul Rulian voltava dos Estados Unidos, no filme... E eu fui fazer. Uma participação, uma bobagem. E aí nós fomos para a Europa e o filme queimou, eles refilmaram e... Não, eu fui, mas você não estava. Eu não estava. Mas ali que eu fui inoculada, porque quando eu voltei de lá, dessa visita da família à Europa, o Olavo de Barros me carregou, convenceu a mamãe e tudo, para um teatro infantil, que aconteceu uma vez por ano, em que eu fui colega ali e nós fizemos... Eu fiz Cinderela, Aladim, Deise Lúcide, Jorge de Souza, Gerdal dos Santos, Orlando Batista. Eram todos nesse teatro infantil. Outro dia, com a Deise, nós tivemos uma novela agora há pouco tempo, porque nos cruzamos pouco em Babilônia, mas conseguimos. E a Deise é essa atriz incrível que ela é, né? E a gente se lembrou daquelas canções que a gente cantava naquele... Na lua mora uma fada, de jasmis está coroada. E eram canções... Era muito bonito aquilo. Acontecia no teatro Carlos Gomes. Quer dizer, você vê que vem de longe. E eu fui inoculada pelo Olavo de Barros. Eu estava muito interessada em fazer medicina também. O que tem muito médico na nossa profissão, né? Sérgio Brito. Sérgio Brito, Wolf, Sininha. O Wolf é formado em medicina? É, o Sininha. Sininha também? É. Meus compadres. Eu digo o Wolf. E assim, o Wolf me deu dos grandes presentes da minha vida. Eles, anos atrás, eles, Sininha, me deram a filha para batizar. Eu sou madrinha de batismo, não sendo católica. Porque eu não sou de nada, mas não sou de formação católica. Madrinha de batismo da Maria Maia, a minha tunica. Maria Antônia, né? Que é o nome dela. Que atriz, que dirige também, Maria, né? É um orgulho que eu tenho de ser madrinha de Maria. Meu compadre, o padrinho era o Chico Anísio. Ah. E eu, a madrinha. E agora me nomei o teatro dele. Teatro que ele constrói. Temos que interromper o programa. Os marcianos invatem a terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Falando desse seu período na França, que seus professores... Quem foram os seus professores na França? Eu fui para uma escola que foi fundada por Jean-Louis Barrault e Marie-Hélène d'Asté, que era filha do Jacopo. Do Jacopo. Lá, eu tive também como professora Marie-Louise Orlick, que tinha sido da companhia do Charles de Lens. Cheguei a ter o Deschamps. Teve um professor que não é muito conhecido. Ele fez cinema e tudo, mas era uma pessoa de uma visão crítica muito interessante, que foi o Yves Bravilha. Não é conhecido aqui. E também, algum contato com o Roger Blanc. Então, porque era uma linha que era um pouco... Que era uma linha dissidente do conservatório... E da Comédie. Da Comédie, que eu poderia ter sido encaminhada, porque eu ia pelo governo francês. Mas eu já vinha com ideia, porque ainda mais eu tinha conhecido o Barrault e Marie-Hélène Renault aqui, porque, inclusive, nessa temporada que eles passaram, eu fui cumprimentá-los em nome da universidade. E aí, eu quase não conseguia falar de tanta emoção. Foi muito curioso. Fui, aliás, o Madeleine Renault, com quem eu disse... Ela disse, você quer, você gosta, você quer fazer teatro? Você sabe o que é fazer teatro? Eu disse, sei. E mesmo assim, você quer? Eu disse, quero. Então, ele disse, alors que Dieu te bénisse e te protege. Que Deus te abençoe e te protege. E eu fui procurá-los lá. E eles tinham um... Quem foi aluna lá também foi a Maria Fernanda. E quem passou por lá antes de nós foi a Domitila Amaral. Eu não cheguei a vê-la, mas a Marie-Louise Orlique falava dela de uma forma. E eu fui aluna lá também. Um personagem misterioso, a Domitila Amaral. Tatânia Balachuva, que é uma grande atriz também. E também fui aluna do Pierre Bertano. E você teve algum... Também alguma aula com o Etienne Décrou? Tive. Quando eu quis fazer um pouco... Quis fazer mímica, eu descobri o... Depois o curso do Etienne Décrou. Procurei. Mas estava batendo e... Eu deixei para fazer depois um período. Mas aí eu fui resgatada para cá. Uma vez você me disse que o ator que faz curso, alguma formação em mímica, fica muito marcado. Como é a diferença de olhar, Natália? Mostra para a gente a diferença de olhar para o lado do ator e do mímico. Por exemplo, você vai levar um copo, né? Você levanta um copo. Você... Não, não precisa. Você faz assim. O mímico já. Ele cria o copo. Ele decupa o movimento. Ele vai olhar. Você olha assim. O mímico olha. E não é um defeito. É um estilo, digamos. Exato. A minha grande dificuldade. A minha mão. Ela vira. Assim. Né? Ah. Que incrível. A grande dificuldade era fazer a... A faca. Porque tinha que ficar. Pois é. Quando você chega aqui, o que eu dou de cara com o Bibi Ferreira dirigindo? O Nelson. Né? Que ficou uma amizade para a vida inteira. Nós até nos vemos, não nos vemos tanto quanto gostaríamos, mas ficou marcado para sempre. Eu digo sempre que eu entrei no teatro profissional pela mão da Bibi Ferreira. E pela mão do Nelson Rodrigues. Eu queria então falar um pouco do doutor, o médico, doutor Sérgio Brito. Com quem você conviveu tanto, que conheceu ainda no Teatro Universitário e que foi seu parceiro em alguns dos últimos espetáculos que ele fez como ator, fez com você. É, e depois nós fizemos uma coisa que é... Nós fizemos três vezes a mesma peça com intervalo de 20 anos, que foi o querido Mentiroso. E o mais incrível é que Sérgio, agora, quando já estava no hospital, nos últimos tempos dele, ele dizia, Natália, vamos voltar. O primeiro, que era uma composição, nós éramos muito jovens ainda, o Belnard Shaw dele, jovem ainda, depois então, mais maduro. A primeira direção foi do Antônio de Cabo. Antônio de Cabo. Lembro, vocês vão conhecer? Claro, claro, um espanhol. Um espanhol louco. Eu não conhecia pessoalmente. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. A última vez que nós, dos últimos projetos que nós chegamos a fazer, ele queria fazer, foi no Teoverru, na época de 64, para fazer logo, invadiu, a cidade invadiu. Eu disse, mas ele, enfim, fizemos essa com ele, depois a segunda montagem foi com o Wolf Mayer. Ah, com o Wolf, já. E a última montagem foi nossa, Sérgio e eu, juntos. Que co-dirigida. Fazendo, fazendo. E já era um espetáculo nosso. É, vocês, era... É uma coisa nossa. Fora o que nós fizemos tantos anos, o grande teatro. Não é? Quando estávamos no C.B. Começou no TBC, quando nós estávamos no TBC, e durou. Com o Sérgio e Fernanda, levou mais tempo, porque Sérgio e Fernanda fizeram a companhia e eu fiquei em São Paulo. Eu vinha, não é que eu tivesse me desligado, porque quando eu vinha, de vez em quando, eu vinha fazer, baixava, baixava aqui e continuava com o grande teatro, que levou sete anos. O Sérgio foi um homem de teatro, um dos mais importantes que nós já tivemos. Um diretor que nós conhecemos. E o ator, que foi forjado pelo teatro. Você chegou a dirigi-lo? Não. Você ia ver uma coisa incrível, porque ele vinha, que parecia um menino, aberto para todas as experiências. Tinha alguma coisa, ele ia experimentar. E ele queria fazer, realmente, ele contagiava o que existiu do grande teatro, existiu por causa dele. Por causa dele, tão entusiasmado. A alma, tinha Flávio Rangel, tinha Antunes, tinha Fernando Torres, claro, mas... Sérgio foi quem? Sérgio. Foi o pilar. Pilar daquilo. Natália. Esse camarim é pequeno para você, para a sua história, para as suas memórias. Para esses parceiros que você fez hoje passarem por aqui, tantos. Até do Retira do Amaral, os franceses, o Madame Morinot, o Zimbinski e o Nelson Rodrigues dizendo, eu sou um triste. Eu sou um triste. Wolff, temos que dizer o Wolff. Oh, Wolff, vai. Esse eu dirigi. No começo, ele é um menino rapazola, eu fiz com ele o Tempo Escola, não é? O Tempo Escola, não é? O Tempo Escola. Agora, o que é surpreendente no Wolff é essa coisa criativa que ele tem. Ele, como eu tenho na peça agora, e que eu digo que o Beethoven quis provar, uma das minhas argumentações, ele quis provar a toda a Viena, a grande composição que ele era capaz de criar de um grão de areia. O Wolff é capaz de criar um espetáculo de um grão de areia. Que lindo, que bom. Ele é um curioso, ele vai, ele entrou pelo caminho da televisão com muita força, com muita capacidade, e muita gente achava que o ator estava esquecido, estava perdido, está aí, agora lá. E nós ganhamos o teatro Natália Timberg, onde podemos ver Natália Timberg. Não, e não podemos ver, e tem o Natália Timberg, tem o Natalinha. Tem o Natalinha? Que é um teatro pequeno que tem na escola, no teatro, que faz, onde ele faz todo um, aquilo é uma efervescência constante naquela escola de atores dele. E você deve se identificar muito com o Natalinha, porque você disse que está ficando mais jovem do que... Não, eu às vezes, quando eu fico muito mal-humorada com certas coisas, eu digo que um dia vai... Eu ainda vou fazer um espetáculo que tem que fazer vestibular para assistir. E ter que ser assim, num lugar feito o nosso Rubens, querido, saudoso Rubens Corrêa. Recebemos mais um. Você nos traz mais um. Naquele teatro dele, quando ele fez aquele... Hoje é dia de rock. Não, e que ele fez aquele teatro dele, no Ipanema, e fez o de baixo, onde eu vi aquele maravilhoso Arthur. Arthur maravilhoso. Mais um. O que era aquilo? Recebemos mais um amigo aqui. O que era aquilo? É. Que saudade.